Música Olá meus colegas de Youtube Beleza galera Galera Estamos fazendo um leve apaulamento aqui Nesse começo de estrada O proprietário pediu Que apaulado só essa descida aqui Olha só Pouco né Então Vamos fazer O apaulamento dessa descida Eu não sabia 140H desceu raspando E eu desci encostando É quando eu cheguei lá Que o Que o rapaz Da estrada falou Não Faz só aquela descida lá beirando a cerca Baulada Que é Uma descida longa né Vem aqui que tem uma baixa né Aí tem uma descida pra lá Aí não Tranquilo Fazer aí Aí eu tô matando essa terra que ficou de cá Eu vim fazendo Um corte Uma bicada Já vou voltar Tô voltando no caso aqui Espalhando a terra né Tá querendo chover Dá o espuro logo aqui Acho que o menino da outra patroa tá almoçando Porque eu já almocei primeiro E aí fiquei ali na ponta da estrada esperando Porque aqui é meio pequeno né Um quilômetro Nem se dá um quilômetro E aí Demorou a aparecer né Não vou atrás Já tinha que acabar de almoçar aí E vim Raspando logo né Pra adiantar Aí eu cheguei ali Ele já tava voltando Pra ali na frente Peguei o marmitex Aí ele veio trabalhando Trabalhando Não sei se ele parou pra almoçar Ele tava mexendo na ladeira ali Eu Como tinha Serviço aqui pra fazer Não deu pra Ficar parado olhando né É porque a chuva tá vindo ali Já tá perto até inclusive Galera Esse é o primeiro vídeo Que eu tô gravando com a Com a Suruana Depois De ter gravado com a 160H Com a Jumentona E com a Case 845 É Vocês viram aí galera Que máquina né A 160H Firme demais É Era um pouco mais pesada Que a 140 Digamos Talvez uma tonelada Mais pesada E tem mais força né Acho que a 140H Tanque de plástico É 180 188 HP Se não me engano 185 188 Uma coisa assim E a 160 É 200 210 Essa faixa aí 210 Mais ou menos 200 210 E mais firme E com aqueles pneus 175 25 Mais largo né Aí dá uma aderência fruta Sabendo calibrar Calibrando pra ficar com uma boa aderência Vai embora Vou dar alta bicadinha aqui Estradinha estreita Vou deixar bem aqui No terminal Faço um acabamento Nessa entrada aqui Agora Tá andamento aqui No Abaulamento aqui Do trecho Desse trecho aqui Eu quero deixar o material de cá Pro lado de cá É mais baixo Pra água Pra não ficar obstáculo Pra água descer Tem um pula-pula Das pedras Tem que eu não vou deixar Tambaulado não Vou deixar com que a água Atravessa aqui Galera Outra dica aí Pra quem tá iniciando Não precisa carreira Não precisa carreira Bora trabalhar na manha Evitar quebrar a máquina Máquina quebrar direto Queima o operador pra caramba Você vai perguntar O dono da máquina Você quer o serviço Pronto com rapidez Com a máquina quebrada Ou o serviço pronto Com a máquina inteira Todo dono de máquina Vai falar que quer O serviço com a máquina inteira Cara Eu tenho certeza disso Ninguém aguenta Tá consertando Máquina direto Eu garanto isso pra vocês Cara Não Pode Trabalhar na manha Pra não quebrar a máquina A pessoa vai falar isso Vai trabalhar na manha Muitas vezes a gente faz Indo pra frente Engata a ré E volta Sem frear Outra você tá vindo de ré Engata pra frente Sem frear Mas faça o que eu digo Não faça o que eu faço Freia a máquina Acostume assim Freando a máquina Pra mudar o sentido Que ela tá indo Freia a máquina Para Joga O outro sentido O sentido que você quer ir E aí você Sai Estraga a transmissão Você não parar a máquina É inverter o sentido E sair com a máquina Antes dela acabar de parar Sem frear Vai por mim Que é bem melhor Acho que das máquinas Que estraga muito A transmissão É pra carregadeira Porque Não vou falar todos Mas grande parte Dos operadores De pra carregadeira Não usa freio fácil Não Tô criticando A classe não Não é isso Só tô dando um exemplo Pra carregadeira Essas mais novas E o frente e rei dela É fácil Pro operador Fazer Então Sem precisar frear Que eu quero dizer Então o cara nem freia É só Muda o sentido E pronto A reversão Muito próximo Da cerca Mas fazer o que? Falaram pra fazer aqui 140 Vem vindo ali Galera Esperar ele desocupar O 3 Pra eu ir daqui Pra lá 60 O 2 O O O O O O O E aí galera, pra quem tá iniciando Quanto mais você fechar a lâmina Aí você vai controlando O descarrego da lâmina Quanto mais você fechar a lâmina Mais o serviço vai ficar lisinho Também não tô falando que precisa fechar A ponta de Você nem ver as pontas da lâmina não Mas aí Uma estradinha estreita dessa aqui Tem jeito de Não ficar uma leirinha não Boquear pra máquina ir firme, né galera Fazer isso aqui Senão ia ter que Dar outra Cortada Ou de cá, ou de cá Uma valetadinha de um canto E jogando pro outro lado Mas se eu faço Fica bom também Agora eu vou fazer essa saída aqui Como não dá pra fazer de lá pra cá Porque a estrada lá é estreita É a traseira Se eu for de relar pra vir de lá pra cá A traseira da patrol Pega na cerca lá Tem a cerca lá pela na estrada O que eu vou fazer? Eu vou empurrar pra lá Empurrar pra estrada E aí depois eu viro a marca e empurro Tirando Eliminando Joga lá pra estrada Vocês vão ver aí Depois eu viro lá na estrada E jogo lá pra frente Deixa o que vem aqui Aê Deixar uma vaguinha lá na frente Pros carros passados Aí você vinha cá Tchau 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 Esse aqui E... Vou deixar a estrada aqui mais baixa A água da estrada não é... A água da estrada não é entrar... Dessa estrada principal não é entrar nessa ramal aqui Pronto, agora eu vou... Me desfazer dessa... Dessa terra Vou pegar um pouquinho mais lá da frente pra não escapar na ponta da lama Agora aqui, ó... Eu giro aqui a lama, ó... Vou descarregando aqui na leira Aí, ó... Agora vou lá pegar aquela lá... Aquele outro material que tá lá Uma avó... Um... Um... Um, o quê? Um... Um... T鄂 pãe Um... 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 Os... Deixar bem por aqui que ainda tem mais uma ida lá Deixar bem por aqui Amarra a beliscada aqui, bem só com a ponta mesmo Pronto Vem galera, finalizei aí Acredito que ficou mais ou menos Olha o serviço aí Mais ou menos Não ficou dos piores Então galera, vou me encaminhar ali pra acabar de fazer o meu quilo do almoço Eu que tenho direito Eu não fiz nem 15 minutos de quilo Então Vou dizer que eu tenho Estou fazendo só uma hora de almoço Ainda tenho 45 minutos aí mais ou menos Pra ficar parado Vou ficar bem por aqui Casona grande Lá em cima E aí E aí E aí É bem aqui Bom galera, vou dar um tempo aqui Agradeço a galera que assistiu os vídeos do canal Peço pra quem não é inscrito Se inscreva Se inscreve Ative o sininho de notificações Dê um like Compartilha o vídeo aí com os amigos que gostam A gente tá procurando postar sempre um vídeo por dia Um abraço a todos E fiquem com Deus galera Valeu Tchau Tchau